10 de junho de 67, foi a terceira das grandes guerras árabes-israelenses. A vitória decisiva de Israel incluiu a captura da Península do Sinai, Faixa de Gaza, Cisjordânia, Cidade Velha de Jerusalém e as Colinas de Golã. Pois é, Monte Sinai pertencia ao Egito naquela época. Ontem foi comemorado o Dia das Forças Armadas, mas transferiu-se esse feriado para hoje. Então hoje comemora-se o Dia das Forças Armadas, um feriado nacional todo 6 de outubro é comemorado, porque em 6 de outubro de 1973 as forças militares egípcias e sírias juntas lançaram um ataque surpresa contra Israel cruzando a Península do Sinai e tomando o Sinai de volta. Isso marcou então o início de outubro, ou o Yom Kippur. Yom Kippur significa o Dia do Perdão. Na época o presidente egípcio Anwar Sadar planejou um ataque, assim, surpresa na tentativa de aumentar a moral egípcia e árabe e recuperar então o controle do Sinai, que tinha sido perdido por Israel nessa Guerra dos Seis Dias de Junho de 67. O plano teve sucesso inicial. 80 mil soldados conseguiram cruzar a linha as fortificações maciças construídas pelos israelenses para resistir a tais ataques. Mas as forças egípcias mantiveram-se no território durante dois dias e isso levou a forçar um acordo entre os dois países, ao qual foi mediado pelo presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos.